Opa, opa, opa Opa, opa, opa Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é samba Mais que nada, o samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba, camisos de maracatu E samba de preto, bello, samba de preto, tu Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é samba Mais que nada, o samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba, camisos de maracatu E samba de preto, bello, samba de preto, tu Ó, 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 ó Mai, ó, ó, ó Oba, oba, oba Ó, 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 ó Mai, ó, ó Mai, ó, ó savingia, ó Oh, oh, oh Oh, oh, oh